E aí pessoal de Boa Radesh aqui, pulando para o outro jogo, vamos deixar os 12 trabalhos de Ecopolis bem longe da gente por um tempo, que aqui lá tá me deixando louco, né. Vamos jogar Ziggurat, provavelmente vocês não conhecem esse jogo, tá ligado, mas é um roguelike, tipo, vamos ver, é Doom, sabe, Eretic, né, que é de mago, praticamente, e tá em português, legendário em português, e isso é muito bom. Deixa eu abaixar um pouco aqui o barulho do jogo, cara, que tá muito alto, velho, puta que pariu. Puxa, um pouquinho melhor, velho. Tá tudo praticamente em alto aqui, vamos tirar o desfoque em movimento, vamos botar o aplicar reflexo sem água aí, né. Os controles deles são o que? Mouse, beleza, tira esse vibração, não tem porquê. Configurar atalhos, atirar nos botão normal, correr, shift, page down, usar amuleto, melhorias, beleza. E lembrando, pessoal, tá tendo um sorteio de jogos aí, então na descrição do vídeo, tá ligado, vai ter um link ali bem legal pra você pegar e se cadastrar ali pra se inscrever, sei lá como é o nome disso aí pra participar do sorteio que vai ter, tá. Então, vamos lá, um novo jogo. E nós temos só esses dois. Bem, vamos jogar com o Argo, que seja ele. Esse jogo eu dei uma mini jogadinha nele há muito tempo atrás, depois não meti mais os pés nele. Mas vamos lá. Tá. Tá, tiro normal. Isso aqui faz o quê? Tá, tira três tiros, mas consome mana. Tá, vamos deixar quietos aí, então. E aqueles que? Nós vamos entrando em salas, né, cara? E daí a gente vai lutar contra bichos. Ô, caralho. A sensibilidade do mouse tá muito alta, velho. Eu não consigo. Eu não sei se bicho morre ou não, velho. Vamos. Eu tenho que ajeitar a sensibilidade do mouse, cara. Tá muito violento a sensibilidade do mouse. Ah, tinha quantidade de uso, velho. O bagulho, eu não sabia. Mas sem problemas, velho. Vamos só ajeitar a configuração aqui do mouse, cara. Ele tá muito doidão, velho. 3.2 vai ser o suficiente pra mim, vamos ver. É. Cara, é um joguinho bem simples, tá ligado? Que é basicamente explorar uma dungeon, que obviamente vai ser aleatória, né? Matar o boss e usar pra fora. Basicamente isso. Tá, nós temos esse caminho de cá. Muitas vezes tu pode só dar uma espiadinha assim, ó. Tem coisa aqui, tem porta. Então vamos entrar. Entendeu? E ia tentar matar os bichos o mais rápido possível, né, cara? Antes que eles consigam te matar, né? Eu não cheguei a fundo nesse jogo. Eu não matei nenhum boss, na real, eu acho. Não que eu lembre, pelo menos. Pegamos todos esses itens aqui, que eu não tenho a mínima ideia pra que serve ainda. Nível 2. Vamos ver a melhoria que tem aqui. Estudioso. Gemas de conhecimento lhe dão mais experiência. Recupere uma pequena quantidade de vidro no início de cada batalha. Vamos pegar esse aqui que vai dar mais XP pra nós. Não consigo... É uma sala grande. Não deve ser essa aqui. Que tipo, tu vai jogando, né, cara? E tu vai aprendendo coisas, né? Tipo, que salas entrar, que salas não entrar. O Longo Menino dos Aprendidos do Terminário do Prazer no Místico e no Esperado da Chuva de Vegetal, blá 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 blá. Tá, pelo visto tem alguma lore aqui, esse negócio do bagulho. Conta alguma história, né? Ó, dá pra derrubar livro. Olha ele. Agora você pode invocar o guardião deste andar. Como eu faço isso, eu não tenho a mínima ideia, velho. Mas é o boss. Nós temos que achar, então, o lugar do boss, velho. Pra cá, então. A gente só foi pra uma direção aqui, né? Vamos ver aqui pra esse lado aqui. Dá uma boa olhada. Ah, é só esses bichos. A princípio é sussa, tá ligado? Bater esse bicho ali. E tá dando um delay no tiro aí, por causa que consome muita mana, pelo visto, meus tirinhos aqui. Então, não é um Hell Shooter que tu segura e pode ser o resto, tá ligado? Tá. Essas duas salas se encontram ali. Ó, caralho. O que que tem aqui? Tá, bicho diferente. Eu não sei como é que eles atacam. Acabei de descobrir. Ô, droga. Ui, e tem esqueleto. Divertido... Ai, ai, ai. Temos que sobreviver, velho. Vou dar bem a mana. Ô, caralho. Pegou. Tá, tem poção pra recuperar a vida aqui, pelo menos. Foi. Foi uma desgraça. Nível 3. Beleza. Opa. Tatei o cara. Oi, ai, ai. Beleza. Tinha um esqueleto ali. Aqui, então, a gente matou todo mundo. Cara, qualquer jogo roguelike, eu fico meio tenso, cara. Limites. Troca suas reservas de mana aleatoriamente e aumenta seus limites. Vamos usar o druid aqui, que é mais garantido vida, né, cara, do que... Ah, droga. Escutou um barulho. Tomei... Cagace aqui, já. Ai, ai. Nossa, legal. Tem um treco de pulo aqui ainda pra ajudar. Ah, droga. Não tem como bugar pra pular aqui? O que tem aqui em cima? Tem um portal ali, velho. Eu não sei... O que que isso faz, cara. Talvez não precise ir aí. Nós vamos quase zerar o jogo, né, cara. Não pra completar 100%. Eu nem quero saber. Pode ser uma coisa... Uma arma fodona que tem ali. Vai saber, né, cara. Vai ser um mistério pra nós. Aqui parece um portal. Que que é que é o ataque dele agora? Ai, esse é o ataque dele. Parece perigoso. Ah, não posso trocar. Meu Deus, velho. Ah, eu vou ter que matar os bichinhos dele pra ver se vão me dar vida, cara. Porque... Opa. Ah! Eu desvio do ataque dele... E me acerto o contra-ataque. Meu Deus, velho. Ah, nossa. Ó, ganha uma coisa. Escaro todas as suas armas tuas recebem novas com maior taxa de ataque. Bom. Então, isso é mesmo um wrong luck, tá ligado? Tu vai avançando no mapa, né? Ou na história, né? E tu vai liberando coisas diferentes. Ah, vamos congelar de novo. Ó, já se deparamos com o bagulho. Isso aqui parece lugar de briga. Que estranho isso aqui, velho. Pera, isso aqui quebra? Sei lá. Vamos ficar com a nossa varinha aqui. Ui. Vamos pegar o Zipton aqui. Tá. Isso aqui tem um cálice ali. O que que é isso, velho? Você não tem mais pra fazer referência às deuses antiguas. Você vai pular quando sofrer dano. Tá. Então, isso aqui é tipo uns buffs aleatórios que tu pode ganhar, tá ligado? Então, obviamente... O de sangue vai sacanear de algum jeito, né? E o de mana vai sacanear de outro jeito. Tá. A gente só tá dando uma moedadinha pro caminho e vai pegar. Isso aqui é outro quadrado grandão. Vamos lá. Inimigos tóxicos. Como assim, velho? Ah, tá. Isso, na real, não é muito bom, não. Tá. O Toxic desaparece com o tempo, pelo menos. Mas tem que matar eles meio longe de mim, porque essa toxidez dele aí é meio tóxica demais pra mim. Tá. Batei todos, pelo visto. Tem que esperar se desaparecer essa desgraça pegar. Esses orbs são XP, então... Milpa, né? Então eu tenho que pegar eles. Recupera metade dos seus pontos de vida máximos. Aumenta sua vida máxima. Tá, dá pra quebrar isso aqui, então. Pode ter coisa aqui dentro, talvez. Boa pergunta, né? Não tem ideia. Mas o que a gente descobriu? Precisa da chave do portal. Deixa eu pegar. E enfrentar o boss. Sempre em todo mapa tem que achar a porcaria da chave do portal. O que que é isso? Tem bicho aqui. Não sei a função disso aqui. Oh, cara aí. É muito bicho, velho. É muito bicho me atacando. Ai, pai do céu. Isso aqui basicamente é um shooter, né, cara? Basicamente isso. Ai, droga. Espera aí, esse bicho é diferente. Um cálice que eu não sei qual é o uso dele. Tá, o mesmo esquema lá. Cheio de armadilha. Deu uma porta ali. Oh, desgraça. Oh, desgraça. Eu vou começar a puxar legal em mim aqui, hein. Oh, desgraça. Ei. Toma. Poçãozinha pegamos, de boa. Dá uma olhada se tem uma coisa aqui perdida. No princípio não, só um caminho. Ai, ai. Esse é o foda do roguelike, tá ligado? O cara não sabe... Quem eu vou enfrentar nessa desgraça, velho? Guerreiro eterno. Achei fácil. Vamos apertar o O aqui Isso aqui parece ser importante Beleza, estamos passando por um portal Dá pra salvar isso aí Legal, mas vamos continuar Vamos ver qual é o próximo Pedreira flamejante Beleza Granada explosiva Uma bolhada GKs Lugar grande Vamos dar uma boa olhada aqui Se tem algum bicho aqui perto Nossa, não disse que vai perder a vida Vamos ver Estudioso Gênero esquecimento Dá uma experiência Tá Opa Esse que vai... Ah, esse exploit Ui, 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 mogrão Uma coisa passou por mim Eu não sei o que foi Mas que diabo tu é Tá louco, velho Morreu Ixi Maria, velho Aquilo dali tem uma coisa em cima Não sei Mas tem portas, né, velho Tá, aqui é a área do boss Então tem que achar o bagulhinho. É, nós vamos ter que explorar. Não adianta. Não tem muita escolha. Chegou a cenourinha de novo aí. Boa. Meu Deus, é bastante bicho, caralho. Meu Deus, velho. Dá pra trocar. Tem um monstro vivo aí. Olha. Beleza, dá pra opar. Tá. Cabuloso o bagulho, velho. Outro aqui, pariu, hein. Ah, caralho, cara. Eu tô... Que bicho que falta aqui, velho. Ah, tá lá, ó. Acho que aquele brilhinho assim fica monstro. Cacete, velho. Essa salinha aí, me fez ficar apavorado. Vamos dar um jeito de achar logo esse... O bagulho aí, né, cara. O bagulho aí, né, cara. Ué. Ah, monstro. Eu tô tirando em mim, velho. Porra... Porra! Porra! Aqui é o boss cara, mas eu acho que não vai ativar se eu entrar aqui dentro, ó você precisa da chave uma coisa tem que também aprender aonde é que fica normalmente a chave né cara que deve ser um padrão perto longe ó Ah, caminhei na frente do tiro deles Oh droga, dá para perceber que tem um traquinho tipo Mega Man né cara que tem esse tiro padrão né como se fosse o Buster normal né e tem essas varinhas mágicas diferentes aí, arma diferente que eu vou ganhando com o tempo né cara É, sempre tá perto, uma, duas salas longe É, o problema de invocar o guardião agora é a quantidade de HP que eu tô né cara, 82 Vamos dar uma olhada se tem uma coisinha perto aqui interessante, é, desafio do carai Tá, nós já sabemos onde é que tá saldo o boss então nós podemos tentar vencer ele Vamos sair com essa daqui primeiro então, vamos ver quem é o boss Mãe natureza encarnada, esse não parece ser bom velho Ela deve ter um momento que dá para atacar ela Vou ter que ficar atirando até descobrir Acabou de descobrir Acabou de descobrir Dá as carinhas de graça Dá as carinhas de graça Esperar atacar né velho Quer mostrar o linguão para mim ou não? Né, eu não sei o que que tem lá Então aí, eu não sei o que que tem na verdade O que você faz ela mostrar a língua? O que você faz ela? O que você faz ela? Então quando eu spawno essas graceiras aqui é a hora que... O que você faz ela? O que você faz ela? Já descobrimos agora como é que funciona. Tem que destruir um pouco dele. E daí ele vai se abrir aqui. O que você faz ela? 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 O que você faz ela?